Vou gravar pra vocês agora esse frango a moda caipira Olha que coisa linda esse frango ainda borbulhando aqui Eu vou desligar agora o fogo E se você quer aprender essa receita, é muito simples Um frango a moda nordestina caipira Fica aqui comigo, já deixa teu like E deixa teu comentário Que vocês vão ver que frango simples de fazer E que coisa maravilhosa que fica o resultado Quer aprender? Vem comigo Vamos gravar agora um franguinho Tá vendo? O frango já tá aqui limpinho E aqui ó, já tenho os temperos cortados Os outros em pó aqui separado Deixei essa pimenta dedo de moça aqui Pra que vocês vejam que tem pimenta aqui No meu tempero, tá bom? Então aqui ó, é pimenta picadinha Aqui essa porção é pimentão, cebola e alho Então tá aqui o meu frango Eu cozinho realmente uma cozinha raiz Uma cozinha nordestina Não faço essa questão de tostar cebola Nada disso antes não, tá? Aqui eu tenho sal O sal você coloca a gosto, tá? Tô colocando aqui quase uma colher de soco Se bem que a minha colher é muito grande Vou iniciar aqui com sal Mas aqui a ordem do fator não altera muito o produto Não é sal grosso, tá? Aqui é flor de sal Mas você pode estar usando o sal da sua preferência Sal fino, sal refinado, sal marinho Enfim Aqui eu tô usando flor de sal Eu gosto porque faz mais bem a saúde E os temperos eu vou colocar aqui em cima Ó, todos eles De uma vez só Tirar aqui a pimenta que tá inteira Lavadinha Alho Então a cebola Todos os temperos é a gosto, tá? Aqui eu coloquei três dentes de alho grande Bem graúdo mesmo Três dentes de alho Coloquei metade de um pimentão médio Metade de uma cebola grande E uma pimenta dedo de moça Mais ou menos desse tamanho Sem a semente, tá? A semente é que traz um pouco mais de ardência Então se você quer só um gostinho de pimenta Aqui ainda traz um pouquinho de ardido, tá? Então vocês vão ver como é que faz um frango agora Moda caipira Lembra que eu já gravei aqui E todas as comidas eu coloco gengibre Tá vendo? Isso aqui é gengibre Gengibre não, açafrão Aqui é açafrão Aqui é gengibre Tá vendo? Só que essa raiz tá grânio Essa aqui é gengibre Isso aqui é açafrão Basicamente é parecido A açafrão da terra O açafrão ele também vende assim Vou mostrar pra vocês Em pó Vou colocar aqui assim em pó Ele vem desidratado É igual um colorau Só que é amarelinho O açafrão ele Ele é um anti-inflamatório natural Então é por isso que eu uso ele em todas as comidas Porque faz muito bem à saúde Tá? Não porque eu gosto do sabor Não vou negar Eu não gosto muito do sabor Aqui eu vou entrar com colorau Esse colorau aqui é artesanal também Eu compro com uma senhora que faz aqui na região Ela faz colorau em casa Eu vou colocar aqui duas Tá vendo? Eu coloquei duas Uma colher de sobremesa Agora eu tô colocando mais uma Como esse colorau aqui é bem forte Então não preciso ter mais do que isso Então todos os temperos eu vou colocando aqui no início Agora eu vou colocar um pouco de vinagre O vinagre no frango ele tem que ter O frango já tá limpo Você pode limpar Tirar a pele Opa! Tirar a pele Lavar com vinagre ou com limão Do jeito que você tá acostumado a fazer aí a limpeza do seu frango Tá bom? Aí aqui eu tenho coxa com sobrecoxa e dorso Eu coloco uma porção bem generosa de vinagre E aqui a gente dá uma mexida Não coloca água Desse jeito aqui a gente no nordeste a gente fala aferventar A gente vai colocar essa panela agora no fogo aqui dentro da bancada Agora o frango já tá limpinho, todo direitinho, certo? Joguei todos os temperos dentro Desse jeito aqui que o nordestino mesmo da roça, aquele do interior, cozinha Eu sou da roça, mas eu fui criada, nasci criada na roça Então meu tempero é igual o da minha mãe Depois vocês vão ver o resultado desse frango Vocês não dão nada por ele, acham uma loucura Todo mundo que é carioca que veio da minha casa Que veio fazendo frango assim Diz, nossa, tu é doida Você não refoga primeiro a cebola e o alho Pra depois dobrar o frango? Não, é tudo assim Agora a gente leva pro fogo Pra poder ele dar uma puxada nesses temperos, né? Ele vai dar uma aferventada, uma puxada Só com os temperos A panela destampada Então vamos lá Vou filmar aqui de longe Só pra vocês verem o tamanho da minha panela Ó, vou botar minha mão Olha só o tamanho da panela É grande, tá? Essa panela Aqui, ó Acendi o fogo E eu vou deixar Esse... Agora já mexi Vou deixar aqui quieto Daqui a pouco eu venho da outra mexida Então é importante a gente não tampar Por quê? Porque se a gente tampa ele agora Ele vai juntar água E eu não quero que ele junte água Ele já tem aqui o líquidozinho do frango, né? Conforme a gente vai lavando Vai colocando Sempre fica um pouco de água com o vinagre ainda Claro, porque o frango é a carnita fresca Tem também o líquido dos temperos Que vai soltar E também o vinagre que eu coloquei O sal também vai ajudar a soltar água Então eu não quero que ele junte água agora Eu quero que ele puxe esse tempero Quero potencializar esse tempero Tá bom? Então se você tiver louro Pode colocar umas duas ou três folhas de louro Se você tiver gostado de pimenta do reino Também pode colocar Eu uso esse tempero aqui Que eu tô fazendo pra tudo Todas as minhas carnes Que são ensopadas, né? Que aqui no Rio fala ensopado No interior do meu nordeste Chama torrada, né? Que torrada na verdade é a... O guisado Sei lá, em outros lugares falam guisado Outros falam sei lá o quê Não sei os nomes Vocês falam aí os nomes Que falam na sua região Uma carne, um frango Um peixe que tem caldo, né? Então a gente vai depois Colocar um pouco de água aí Mas por enquanto é isso A gente vai dando sequência aqui E eu vou mostrando pra vocês o resultado Gente, é tão cheiroso Que já fica esse tempero aí dentro Que vocês não fazem ideia Como é que é Não precisa ficar marinando De um dia pro outro Nada disso Olha só Tá vendo? Olha só como é que junta água Olha Olha aqui como é que junta água E não tem nenhuma gota d'água ainda Então a gente precisa deixar É... Esse frango De vez em quando Dando uma mexida nele Pra que o tempero vá pegando Tá? Então a gente vai Dando uma mexida nele De vez em quando Cuidado se você tiver Um pano de prato branquinho Assim, ó No fogão Porque eu canso de manchar Meus panos de prato Levanta na hora Porque a gente Às vezes respinga Coloral Sabe como é que coloral é, né? Coloral é um negócio Que bate e fica Pra tirar Ah, meu pai É difícil Que a gente vai Dando uma mexidinha De vez em quando Pra o tempero E pegando Gente, vocês não tem noção Do perfume Que tá dentro de casa Dos temperos Que tão aqui Tá bom? Ah, ou se você não gostar De pimenta picante Que a dedo de moça Tem uma leve picância Você pode usar pimenta de cheiro Pimenta biquinho Tá? Que também eu uso Nas minhas receitas Então, bora lá Vamos dando sequência Olha uma coisa Importantíssima Que eu esqueci Isso daqui É cominho, tá? Esse cominho Eu compro ele Nessas casas De produto natural Só que eu não compro ele Assim, em pó Eu compro ele É... A sementinha, sabe? O grãozinho do cominho Chegando em casa Eu bato no liquidificador Bato Vou pulsando Vou batendo E depois eu guardo Num vidro Bem fechado E pronto Tem um lugar fresco Arejado Dentro do armário Ou dentro da geladeira Se você preferir Se você quiser Não tem problema E esse tempero Ele dá toda a diferença No sabor Aí do teu frango Percebe, ó Ai, caramba Encostei aqui na panela quente É... Chega a me arrepiar agora, gente Olha só Percebe como é que já tá bonito Esse frango? E na... Eu vou te falar Na câmera do celular Não tá metade do que tá bonito Tá? Aqui É... É... Pessoalmente aqui Tá um cheiro tão grande Esse frango Outra coisa Na hora de limpar Algumas partes eu tirei a pele Outras eu deixei É muito legal A gente não tirar a pele toda do frango, tá? A gente tira algumas que tá mais com peninha Alguma coisa que tá mais difícil de limpar E eu retiro Mas é muito importante a gente cozinhar Ou assar o frango com a pele Porque isso deixa o frango mais úmido Mais suculento Quando a gente tira a pele Ele fica mais ressecado Mesmo sapado Ele não tem tanto sabor Então é importante manter a pele do frango Coloquei o puminco Tinha esquecido do início E agora ainda continua aqui Sem água Continua esse processo Que a gente chama de Aferventar, né? Lá na Paraíba Tem gente que faz esse processo Com frango caipira mesmo Esse aqui é um frango Um frango comprado no supermercado, né? Um frango normal Coxa com sobrecoxa E dorso Eu gosto bastante Porque o dorso Com o sobre Ele traz muito sabor O sambiquira Como vocês queiram preferir Aqui, ó Sambiquira Ele traz muito sabor Porque ele tem gordura Então traz muito mais sabor Para minha coxa e sobrecoxa É maravilhoso fazer Esse frango dessa forma Façam aí Que vocês vão ver a diferença Se você está aqui E não deixou teu like ainda Deixa teu like Não esquece Porque ele é muito importante Para esse canal E assim eu sei Se você está gostando Desse conteúdo ou não Tá bom? Agora Esse canal não vai ser Mais só de bolo Eu vou também gravar aí Minha rotina na cozinha O que eu como para vocês Chegou a hora de entrar água Quando que você sabe Qual a hora de entrar água? Quando você percebe Que está começando a colar No fundo da panela Aí essa é a hora Aparentemente tem água ainda Mas já está colando No fundo da panela Até agora A panela esteve aberta Tá? Estando aberta Você tem o maior controle E o que você quer É puxar o tempero, né? Então aqui, ó Já tem água No fervidor Já está levantando Pequenas burbulhas Eu vou desligar aqui Só para não me queimar E vou acrescentar Jogar no cantinho, ó Para poder não pular Em cima de mim Certo? Ó A quantidade de água E aí agora Eu vou deixar cozinhar Esse frango Ó Percebe a quantidade de água? Se você quiser Deixar um pouco mais de caldo Isso aqui Também é ótimo Para fazer um pirão No Nordeste As mulheres Principalmente quando Ganham neném, né? Vou colocar um pouquinho Mais de água Pronto Principalmente quando Ganham neném Elas se alimentam Aí no período de resguardo Com pirão de galinha Então Aqui é frango Mas não deixa de ser Galinha só A diferença de frango Galinha é que o frango É mais novo E a galinha é mais velha Se bem que esse frango Está bem duro E eu gosto Quando ele está duro Porque parece que ele tem Parece não Ele tem mais sabor, né? Quando você percebe Que as articulações Estão mais duras Ele tem muito mais sabor Se aproxima muito mais Do frango da roça Então, está vendo? Como a água já estava quente A fervura já levantou Então Agora sim Eu vou tampar Está vendo? Eu mexendo O que é que eu falei? Respingou na tampa Da panela Que estava aqui do lado Do fogão E respingou no No vidro do fogão Aqui, está vendo? Então é isso que eu falo Afastei o pano de prato Se eu não tivesse afastado Teria sujado ele Então aqui a gente Deixa cozinhar Até que ele fique Macio A carne bem macia E a gente finaliza Com coentro Ou com salsa Já está no finalzinho Já está do preparo Vou finalizar com salsa Que está congelada Aqui, ó E aí eu coloco A quantidade que eu preciso E mexo Mexo para finalizar Ficar com esse caldinho É incrível Olha só Você percebe Quando está bem cozidinho Já Que olha Olha como é Que a carne Começa a passar do osso Agora Eu não gosto De comer imediatamente Não, sabe? Eu gosto De deixar assim Um pouco mais Descansando Uma meia horinha Depois de pronto E depois sim Comer Aí fica Melhor ainda o resultado Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto